MÚSICA 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 Não sei como o senhor, mas não está pra lá E a minha alma tá de volta, e a minha alma tá de volta Lá oê, ó, filha, ó Lá oê, lá oê, lá oê, lá oê Lá oê, lá oê, lá oê, lá oê Lá oê, lá oê, lá oê Lá oê, lá oê, lá oê, lá oê, lá oê, lá oê A minha vida é marcha, pra ver se eu tira Guardando as decorações das terras onde passei 셋, a unidade teve espéptome em pros faminhos que lá decei Mar e terra, de vez no verão Vos s ус horrível, nos sussuridos, vai vestido Vai, 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 e a saudade do meu abraço da ciência Vai, 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 vai... Alegre... Ok, estou lá, ok. Alegre, 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 alegre... Alegre... Alegre, alegre, alegre... Alegre, alegre, alegre. Se vocês quitaram minha boca, eu vou apreciar